Eu sou a Caroline e o nome do meu projeto é Recolocação de Pessoas de Rua no Mercado do Trabalho. Tudo começou de eu passar por essas pessoas e ficar extremamente sensibilizada e incomodada com essa situação e fiquei, acho que alguns anos da minha carreira pensando no que eu podia ajudar, porque eu entendi que era uma situação muito complexa e que eu não sabia por onde começar. E aí até que eu tive a ideia, depois de anos na área de RH, que eu falei, poxa, eu posso ajudar a prepará-los para arrumar emprego, ajudá-los com relação a isso. E aí fiz um projeto bem simples, toda envergonhada e tímida e comecei a trabalhar junto com o albergues, fazendo currículo e preparando. Esse foi o começo e agora a gente está com uma metodologia muito mais aprofundada, então são oficinas de empregabilidade. A gente não tem só a capacitação técnica, a gente tem a capacitação também comportamental de costura. Depois dessas oficinas de empregabilidade, que é só um meio de atraí-los através dos computadores, deles meio que se incluírem digitalmente, a gente começa uma preparação mesmo no mercado de trabalho, então com preparação comportamental, com cursos de capacitação, entre um monte de ação aí, terapia, encaminhar para o dentista, esse tipo de coisa. E depois a gente encaminha para uma oficina de produção de sabão ecológico, que é onde a gente vai testar e começar a integrar eles, fazer uma adaptação gradual ao mercado de trabalho. Então ali a gente vai começar a inserir regras que tem no contexto de trabalho, para que eles começam a se adaptar, e aí se eles forem bem nessa oficina, além de eles terem uma rendinha, porque a gente vai começar a produzir barras de sabão com óleo de cozinha usado, então eles vão poder gerar renda, a gente vai poder testar se eles sabem usar o dinheiro direito, principalmente se as pessoas estão saindo dos tratamentos de drogação e tal, e aí depois disso a gente fala, agora o cara está bem e tal, a gente encaminha para o mercado de trabalho, para empresas com vínculo CLT, tudo direitinho. E depois que essas pessoas são admitidas, a gente faz um acompanhamento, não só com a pessoa que foi recolocada, mas também com o empregador, para ver se tem algum outro tipo de ponto que precisa ser melhorado, para que essa pessoa passe em um período de experiência e permaneça no trabalho. A ideia não é só abrir as portas e que essa pessoa seja admitida, e sim que essa pessoa continue lá trabalhando e que realmente saia das ruas, saia dessa situação de rua, dos albergues, né, e que tenha o seu próprio cantinho e que resgate a dignidade. Foi a gerente de um albergue que falou para a gente, olha, tem um edital legal, não sei que vocês não querem se inscrever, e é uma que a gente é oficineiro, né, e aí eu fui fuçar lá, achei o máximo, e aí acabou dando certo. Vai ser para fazer a oficina de empregabilidade, hoje ela já roda, então é para aumentar mais o número de atendidos, e para fazer a oficina de sabão ecológico, hoje a gente não está implementada. O que tem, a gente tem outras oficinas, mas hoje a gente não tem a de sabão, e que ela é fundamental para essa metodologia. A primeira expectativa que a gente tem é poder implementar a nossa metodologia como um todo, porque hoje ela, sem ter essa oficina de sabão, ela fica meio capenga, né, e realmente mensurar os resultados dela, então, por exemplo, hoje a gente tem um índice de recolocação de permanência de 50%, que é altíssimo já, mas a gente acha que pode ser melhorado, então a gente está nessa super expectativa, e esse dinheiro vai ajudar a gente bastante com relação a isso. E assim, é o primeiro investimento, porque hoje a gente está trabalhando sem nenhum recurso, só o recurso financeiro que vem dessa parceria com esse albergue, então assim, vai ser a primeira vez que a gente vai poder realmente contratar profissionais para nos ajudar, porque até agora é todo mundo voluntário, e a gente faz as atividades quando dá, né, então para profissionalizar o projeto vai ser muito importante.